A música do motel, pra quem gosta de fazer a mão no mato Vai Renatão, solta, vai! É pra tocar no paredão, com a roda embalada Olha aí Não pode levar pro motel, eu vou te comer no matinho Não pode levar pro motel, vou te comer no matinho Eu vou te comer no matinho, não pode levar pro motel Eu vou te comer no matinho, os grilos cantando E nuggets, sensor cí straps, sente a pressão É empurrando, 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 empurrando É empurrando, empurrando, batendo, vai, vai Eu empurrando, empurrando, empurrando Eu empurrando, empurrando, empurrando Vai! Puta Renatão! Gravando tudo, Dona Ivone! Falei no malvado! Vai! Olha a pegada do balado, vai! Eu não vou te levar pro motel! Eu não vou te escumendo, Matinho! Eu não vou te levar pro motel! Eu vou te escumendo, Matinho, os grilhinhos cantando Eu empurrando, empurrando, empurrando Os grilhinhos cantando Ai, ai! Eu não vou te levar pro motel! Eu vou te comer no Matinho! Eu vou te escumendo, Matinho, os grilhinhos cantando Eu empurrando, empurrando, empurrando Renatão, vai! Vai! Empurrando, vai! É empurrando, empurrando, empurrando É empurrando, empurrando, empurrando Vai! Vai, empurrando, 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 metendo, empurrando, puxa Renanão, vai Olha o sucesso de G.A. Aí, menino Barra de balada Paredão, novato Bota pra gravar, menino Bota pra gravar, semana sabrina